Se incomoveu, incomoda a minha dor Meu amor está aqueceu, desceu, acabou Fui dançar e você não veio Mas estava cheio e eu não vi você chegar E te avisar o que aconteceu Quero te mostrar o baile que você perdeu De te levantar o som, ai que cruvinhou E a pirada pirava no pancadão Sem hora que vem eu vou levar você Tenho certeza, meu bem, que você vai adorar conhecer Ua, café era assim, ah Ua, café era assim, ah Ua, café era assim, ah Ua, ua, caramba, caramba, caramba E não viram, não Música Um, dois, três, quatro. Tenho certeza, meu bem, que você vai agora conhecer. Ua, da fielha, 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 da fielha. Ua, da fielha, 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 Tchau, tchau. Tchau.